Meu caminho, direção da minha vida, Deus adorou meu caminho, direção da minha vida. O Senhor apareceu, não nos deixe perecer, somos um povo que sonha, um povo que reza e crê. Não deixe que o homem possa se afastar de Deus, como ainda parecida, somos todos os filhos seus. Ô Senhora apareceu, ô Senhora apareceu, exalou do meu caminho, direção da minha vida. Exalou do meu caminho, direção da minha vida. Ô Senhora apareceu, quem está tão perto do Pai? Me responda, por favor, para onde esse mundo vai ser? Ó Senhora apareceu, quem está tão perto do Pai? Nossa Senhora apareceu, quem está tão perto do Pai? Exalou do meu caminho, direção da minha vida. Exalou do meu caminho, direção da minha vida. Viva! 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 Nossa Senhora! Viva! 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 É doce e esquisito, a gente não vê beleza neste mundo tão bonito. Toda a estrada, não vai vir pra cá, só a estrada do mal, que não faz isso morar. Cada fim de cada um, nasce pra mim, nasce pra mim, só minha filha de pé, nasce só pra de sua. Toda a estrada, não vai vir pra cá, só minha filha de pé, nasce pra mim, só minha filha de pé, nasce pra mim, só minha filha de pé, nasce pra mim, só minha filha de pé, nasce pra mim. Toda a estrada, não vai vir pra cá, só minha filha de pé, nasce pra mim, só minha filha de pé, nasce pra mim, só minha filha de pé, nasce pra mim, só minha filha de pé, nasce pra mim. Toda a estrada, não vai vir pra cá, só minha filha de pé, nasce pra mim, só minha filha de pé, nasce pra mim, só minha filha de pé, nasce pra mim. Toda a estrada, não vai vir pra cá, só minha filha de pé, nasce pra mim, só minha filha de pé, nasce pra mim. Eita! Música 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 Eu sou valente, eu não tenho sangue na ver E nem me bravo e piar Eu sou valente, quando o sangue fica aqui Tão a loucura da gente Ninguém chega perto não Gosto de papo, andado Um rabo que sai Gosto de estar aqui atrás No meio da televisão Toma um de papo Se der óleo vai puxar Eu confio No meu lado, já dá A palma da mão Toma um de papo Se der óleo vai puxar Se der óleo vai puxar Na palma da mão Toma um de papo Toma um de papo, andado E caixar-se da viola Onde quem entrou na cola É sair só a brumão Se tem mulher Tem minha carne cheia junto Para compreender tudo Minha vida é de vião Gosto de papo, andado E caixar-se da viola Onde quem entrou na cola É sair só a brumão Se der óleo vai puxar E caixar-se da viola Para compreender tudo Minha vida é de vião Música Quando o mar e a rora Eu não tenho sangue na terra Não tenho sangue na terra Nem sangue na terra Eu não tenho sangue na terra Música 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 Música